DJ Metidi, e o brabo tem nome Faço ela bem pra ganhar Louisville E presente da Balma em umas peças de grife É que eu tô perdendo as horas nesse paté É que eu estou mais do que esquece Camina no quarto, fuma no meu bebe Passa da cara com Fortuny, que é anti-Spanema No meu pé, hoje em Panema, eu acelero o Sport Live Nem pagou mais de Playboy, mãe, nunca mais Pagando tudo no cash, agora que nós é chefe Mostra como faz Com passagem de vou pra Europa, eu tô nesse corre de uma cota Eu prometi pra coroa que só ia voltar pra casa Cheio das notas, tô vendo duplicando na conta Todo esse jean, mas tô fazendo as notas Sei que em casa tu ora e Deus olha Tô jogando a Champions League, tipo Ronald em meio da quadra Se balança o Caim no swing Nóis tá com a mulher, gol na cara Elas vem tipo capa da série Tá no baile louca, irmão, vai dar chapada de jean Vede que eu canto a bala no copo da gata, louca e maluca Safada no meu carrinho Ela é da azul, vem pro morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Passa ela bem pra ganhar Louisville É presente da palma e uma espécie de grife Só quer os carinha do momento Seu melhor momento foi comigo Desfudeu com o bandido no gão, bicho Gemeu, tirou foto com os bico Mentiu olhando na minha cara Fez promessas que não pude cumprir Cansou de usar a Maria Guecha E agora só quer Louisville Só quer os carinha do momento Seu melhor momento foi comigo Seu melhor momento foi comigo Fudeu com o bandido no gão, bicho Gemeu, tirou foto com os bico Mentiu olhando na minha cara Fez promessas que não pude cumprir Cansou de usar a Maria Guecha E agora só quer Louisville Ela sai da azul, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Faça ela bem pra ganhar Louisville Que é presente da Balma em uma espécie de grife Ela sai da azul, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Faça ela bem pra ganhar Louisville Que é presente da Balma em uma espécie de grife É a grica sua, neguí! Reféito!